Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o Eu, o Seu, o Nosso Canal! E o vídeo de hoje é o Mesversário do Matheus! E eu estou... Vocês já estão vendo aí, né? Eu estou de princesa. Mas qual princesa? Calma que vocês vão entender tudo agora. Meus companheiros! Tcharam! Eu sou a Peach, a princesa do Mário. E hoje é a Tati Luiz. Que é o melhor amigo do Mário. Ai, gente, tá muito legal isso daqui, cara. Eu amei! Tá, caiu bem, né? Vou mostrar as fantasias do restante da galera. Mas já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu vou passar barato na Camila Loures e temos vídeo todos os dias! Sete horas! Sábado, domingo? Meio dia! Vamos lá, então. Mostrar pra vocês. Tcharam! Gente, eu amei! Carol está de Fiona e o Jonathan de Shrek. Ficou muito legal! Eu cheguei pra ele e falei, adivinha a fantasia que eu peguei. Aí ele, qual? Eu falei, qual princesa eu sou de Fiona? Não, e olha aqui, a Carol está de cabelo novo. Toda, toda. Let it go! Let it go! Naninana, naninano! Gente, Elsa. Tá a própria Elsa. Que que é isso? Caraca, né? Julinha, você nasceu pra ser... É live action. Não, sério, eu falei que a Disney tem que ver ela e tem que levar ela. Não, amiga, o problema é que ela parece a minha Barbie. Ela parece a Elsa, ela parece a Cinderela. Ela parece tudo. A gente tem que falar assim, o problema é que ela está usando a agência. Eu falei, puta merda! Amiga entregou muito, arrasou. Véi, a Ayla saiu sem zoeira. Quanto tempo antes? Nossa, 30 minutos antes. A minha coroa está caindo? Levanta a cabeça, princesa. A coroa cai. A minha está caindo. Você está falando que eu não sou princesa? Não, a princesa não é só quem tem coroa, não. Nós é melhor amigo, mas nós estamos na treta também. Vocês são irmãos, vocês sabem, né? Não é melhor amigo, não? Eles são irmãos. É, tanto que no filme... Você não assistiu o filme, não? No filme eles ficam comendo... Ele fica... O Mário sempre passa a comida que eu não gosto do legume pro Luiz. Vocês não... Ô, Felipe! Eu quero comida. O Mário e o Luiz são irmãos, né? Ô, melhores amigos. Irmãos. O Mário e o Luiz são irmãos. Caramba! É, eles são irmãos. Enfim, a Ilinha saiu quanto tempo antes da gente? Meia hora. 30 minutos antes da gente, até agora não chegou. Então nós já vamos subir, eu ia esperar ela, que ela está com o Luiz, eu ia mostrar a fantasia dos dois, mas lá em cima vocês vão ver. E agora eu vou subir aqui com... Da cabeça do mundo, ó. Com eles. Felipe está de quê? De nada. Ah, PH! Eu esqueci de pegar a fantasia. O Mário e o Luiz! Bora, bora, a gente fecha a porta lá, ó. O Mário e o Luiz é fechado. O Luiz já é muito folgado, velho, Mário. O que eu tenho a ver com isso? Se o Mário é burro? O Mário não estava boiando, só que ele achou que só podia quatro pessoas. Só podia quatro? Ah, é, por que eu vou meter o pé? Está escrito aqui, pode ser. Eu estou aqui, ó, então eu sei que tem que ficar... Sem brigar, irmãos. Sem brigar. Por favor. Eu quero ver a reação da Glenda vendo a gente. Vamos chegar juntos. Vamos ver a reação da Glendinha. Eita. Eita. Tcharam! Eu não sei quem está mais bonito. Eu não sei quem está mais bonito. É o Matheus. É o Matheus que está o mais bonito. O que é isso? Gente, ele está de Uns Incríveis. Olha que delirido. Você está de Senhora Incrível? Deixa eu tomar uma aqui. Olha aqui. Ela deu, ela fugiu. Olha, olha, olha a outra. Meu Deus. Mentira. Eu não estou acreditando. Ficou muito legal, não ficou? Caralho. Meu Deus. Caraca. Sensacional. A cara do Matheus. A cara do Matheus. Você está uma mãe que não conseguiu se organizar, amiga. Gente, tinha luva. Tinha tudo esse fantasia. Mas eu estou correndo atrás do cachorro, do bebê. Amiga, ele está lindo. Ele entregou tudo e mais um pouco. Meu Deus. Ele está olhando de lado. Olha o Matheus. Eu estou olhando de lado. A Ilha ainda não chegou. A Ilha de queixa, sabe? Eu sei, mas eu não vou contar aqui no vídeo. Não vou contar no vídeo. Olha que delicinha. Está resolvendo o problema que aconteceu, entendeu? Senhor Incrível, está resolvendo o problema. Está lá e sim. Está salvando o mundo. Eu quero muito te abraçar, neném. Eu quero muito te abraçar. Olha que legal, gente. A decoração, Senhor Incrível. É, é isso aí. Ah, pá incrível. Três meses do Teteu. Olha o bolo, que coisa mais fofa, gente. A gente veio fazer foto e o Jean tacou o braço no bolo. É, gente. Parabéns. É o primeiro bolo que eu vejo de verdade. É, é. Olha o bolo. Parabéns. Não dá para comer. Chegaram, chegaram, chegaram. Deixa eu mostrar a fantasia deles. Vamos lá. Lulu está de super choque. Ó. Caramba. Você gosta muito desse super herói? Eu gosto, cara. Ou você pegou ele mais pela aparência? Porque ele tem tipo uns dreads, né? É, o cabelo dele é da... Você gosta mesmo dele? Gosto, gosto. Legal. Top. Ficou muito legal, viu? E a da Ayla. Ailinha! Está de bela, porque ela é uma bela. Te amo, minha linda. Entendeu? Olha que lindinha, gente, que ficou. Eu amei. Não, mas combinou, combinou. Está linda. O que é isso que está acontecendo? Que é isso? Que é isso? Olha, gente. Ah, não. Você não conhecia o Matheu? Conheci. Ah, tá. Que susto. Ó, a Carol é a fotógrafa oficial aqui hoje. Olha que linda que está, gente. Eu amei. Tivemos uns contatempos, né? Mas deu certo. Tivemos uns contatempos. A gente chegou aqui o vento. A Glenda estava desesperada. Estava. A Glenda estava desesperada, mas agora ela está. A gente tinha um chanel. Seu cabelo ainda está saindo aqui, ó. Olha, gente, é isso aí. Vocês entenderam que eu sou uma senhora incrível? Gente, eu estou chocada que, assim, juro. Ah, Júnia, ela está, assim, surre... Olha isso aqui, gente. Não. Vou botar aqui para vocês verem. Cadê? Pera. Segura aqui, ó. Segura aqui, Jay. Olha aqui, faz essa cara. Deixa eu abaixar o brilho. É desconfiada, né? Ó. Deixa eu ver se vai dar para... Olha. Ah, não vai dar. Se der foca no celular, desfoca lá. Que merda. Mas, enfim, olha isso aqui, gente. Gente, a gente vai passar na queimão. Surreal. 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 Você está muito mulher incrível também. Nossa. Você está muito bela! E você está muito fera! Estou só... Vem, você é de Luigi. E o humor de Mario também ficou muito igual, cara. Agora que eu vou... Não, não igual. A minha peruca está toda torta, que está agora. É o quê? A peruca está toda torta. A minha peruca está torta? Ou você está com inveja? Não, não, não. Você já está com inveja. Eu estou com inveja. Agora, Carol, você ficou muito igual a Fiona. Eu não sei se eu falo obrigada. É o Shrek. É o Shrek. Oi, gente. Lulu foi embora. Não é que ele foi embora. Ele foi... Ele tinha um compromisso. Aí ele foi. Mas o dele também ficou muito legal. Entregou muito. Ele foi super choque. Entregou. O nosso animador de festa. Vamos lá. Vamos lá. Todos os perejais com a mão para cima. Não teria um super herói aqui mais? Todas as princesas com a mão para cima. Todos os encanadores com a mão para cima. Você é encanador, Carol. Todos os ogros com a mão para cima. E um, e dois, e três. Parabéns. Para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Matheus. Matheus é viva. Vocês têm palavras viva. Não, Matheus é tudo ou nada? Tudo. Isso aí, vai de novo. Vai. Para o Matheus é tudo ou nada? Tudo. Matheus. Matheus. É big, é big, é big. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Você precipitou. Gente, é para perguntar para a Glenda o que é? Ele estava com sono. A Glenda falou assim, mas ele não pode dormir agora. Gente, ele não pode dormir agora. Se eu dormir agora, a gente tem que esperar ele acordar. Oh, meu Deus. Para depois dormir de novo. Agora tem que aproveitar que ele está acordando. Oh, meu filho. Ele está quase querendo dormir? Ele está querendo dormir. Ah, meu Deus, o pezinho. Ele fez assim, ó. Ah, não. Ah, não. Nossa, muito? Ele não está fazendo mais? Oh, meu Deus. Eu vou dar um beijo nesse pezinho. Lindo. Muito bom esse bico, meu Deus. Aqui, deixa eu te falar, Glendinha. E ele dorme que horas mais ou menos? Sete e meia? Agora ele vai dormir umas sete e meia. São quatro e sete, né? São sete, aham. A gente tem que manter ele acordado meia hora. Então, tá bom. Vai lá, faz uma dancinha para ele. Relajando, distraio. Tenta distrair ele, para ele não dormir. Vou catucar. Eu vou catucar. Vem, minha gostosa, meu irmão. Vou te lambuzar. Eita. E o melhor é que ele está prestando muita atenção. Eu vou catucar. Eu vou catucar. Eu, ai. Ele está prestando muita atenção. Agora ele ficou chuteando. Ah, o beijinho. Ah, o beijinho. Agora vai outra apresentação, para segurar ele mais um pouco. Vamos lá. A June que já foi. Vai. Canta, canta. O nosso DJ. Let it go, let it go. Destina sendo mais. Let it go, let it go. Let it go. Agora você. A Bela dança balta. Ela dança balta. Acho que ela dança. Ela dança balta. Eu amo que ele está olhando realmente. Ele está olhando quantas apresentações. Gente, agora uma coisa que me surpreendeu. A Glenda está saindo uma super mãe. A mãe incrível. Na moral, ela, mano, eu acho que ela fica pesquisando o dia todo, porque ela sabe falar de todos os assuntos, cara. Na moral. O PH me pergunta se vai se não. E ela sabe. E o Felipe está perguntando, porque ele está com a qualidade de TV. Que morro isso. Aí ele pergunta tudo. Ele está sabendo o que vai acontecer. Mas você fica pesquisando, amiga? Às vezes eu pesquiso. Às vezes eu fico muito doida lá. E eu tenho uma pergunta. Quer se nós já não comemos docinho? A minha, você está com a tela. Quando eu tiver um filho, eu vou dar para a grana aqui. Vai sair um momento. O Arma, agora você está falando até que quando eu tiver filho? Antigamente eu falava que eu não queria. Está apaixonado. Ele é invejoso. O Luiz falou que está quase namorando e tudo mais, que quer ser pai rápido e tudo mais. Aí o Jean está aí na onda. É. Mudou até de ideia. É. Só porque o Luiz falou. Aham, aham. Você é fã incubado do Luiz. Ele falou que vai namorar aí. Vai, conversa fiada. Porque ele vai te xingar. Não, eu estou falando sério. Ele falou que vai namorar. Não, ele está apaixonado mesmo. Eu não vou falar o nome da menina, não. Mas é menina, não é? É menina. É menina que ele gosta agora? Olha, você vê quem pegou, pegou. Vendinha, spoiler do tema do mês que vem. Matheus vai escolher. Fala, Matheus. Spoiler? Ele é pontuou, ele é pontuou. Um spoiler sem dar muito spoiler. Um spoiler sem dar muito spoiler. Acho que a galera vai se identificar. Nossa, mas eu falava, vou dar spoiler mesmo. Eu vou entregar o que que é. Muita gente já assistiu. Muita gente já assistiu. Muita gente tem, é, sim. É que eu vou fazer, eu posso fazer mais amplo também, né? Ah, deixa eu ver. Não, tipo assim, posso fazer mais amplo. Não só disso. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ficou confuso, mas é isso. Comentem aí, gente. Mas comentem dicas aí também, porque mês que vem é o quarto. Ainda vai faltar mais... Falta mais o setor. Oito, sei lá. Enfim. E é importante vocês comentarem. A Glenda, né? E o Lucas vão acompanhando aí os comentários. Sim. Ideias. Ideias. Que a gente precisa. É. Falta a criatividade. Tchau, príncipe. Tchau, seu momento de dormir agora, né? Lindo, baby. É incrível. Bom, agora é momento de trocar de roupa, porque agora a gente vai pra um outro local, mas vai ser um outro vídeo. Pode ter falado pra pessoa ir, né? Por favor. Vai lá assistir. O filme que eu participei, da Xuxa. Uma foda veio me visitar. Estamos indo agora, então dá tchau pra Frozen, galera. Tchau. Tchau pro Mário e pro Luigi. Já tá até se desfazendo já o Mário aqui, ó. Tchau pra Fiona. Cadê a Bela? A Bela deixou já o Mário. Já foi. Tchau pra Bela. Agora a gente vai trocar de roupa, se arrumar. Espero que vocês tenham gostado do mês-versário. Deixa muito like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa uma ratona. Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. Tchau. Sábado, domingo. Tchau. É isso, um beijo e tchau.